Durante a gravidez, gente, ocorrem muitas mudanças, tá? Então, são mudanças biopsicossociais. Por que mudanças biopsicossociais? Biológicas, claro, há um bebê crescendo, então há uma modificação de todo o organismo, do corpo, do físico dessa mulher, tá certo? Ser mãe de uma pessoa é diferente de ser mãe de duas, é diferente de ser mãe de três, ou é diferente de nunca ter sido mãe. Então, existe uma alteração comportamental e psicológica. Claro, você agora tem novas responsabilidades. Se você desejou essa gestação, se você planejou, você tinha uma ideia de como que é a representação social, qual é o papel mãe. E aí você vai expressar o seu comportamento social sobre como você tinha imaginado que é ser grávida, por exemplo, ser mãe, né? Então, pode haver todas essas mudanças aí. E se a gente prestar um pouquinho mais de atenção também, a gente vai perceber que, pra várias mulheres, as alterações emocionais, elas podem ser mais no sentido de ai, eu não queria, não era o momento, poxa, que pena, engravidei num momento X assado, né? Então, isso traz uma alteração emocional também, tá? Que eu vou chamar de negativa, tá? Mas entendam que na realidade não é negativa, mas uma alteração emocional aí, que não é algo tipo, nossa, que felicidade, que coisa boa, minha vida mudou, né? Existe também essa alteração, porque às vezes a mulher, ela tá pra baixo, aí ela engravida e tudo muda, ela tem essa alteração, né? Emocional, fica super feliz. Tem ainda aquelas que podem apresentar realmente um adoecimento mental, que não é só uma sensação de alegria ou uma sensação de tristeza, mas realmente apresentam transtornos, tá? Então, é possível uma mulher adoecer no período gestacional, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, acreditam, né?